Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Em que hipótese o vigilante pode prender ou imobilizá-lo porque esse cara do vídeo xingou o vigilante de todo jeito? Quer dizer que qualquer pessoa pode fazer isso e ficar de boa? Essa é a minha dúvida. Olha só, o Giovanni Martins faz referência ao vídeo onde um vigilante teve ali uma situação onde tinha uma pessoa totalmente alterada dentro do banco e essa pessoa tirou um celular para gravar, o vigilante tentou impedi-lo. Aí ele faz aqui e põe que hipótese o vigilante poderia prender ou imobilizá-lo? Porque esse cara xingou o vigilante de todo jeito. Quer dizer que qualquer pessoa pode fazer isso de boa? Então é isso que eu falo, tem que trabalhar a inteligência do vigilante e é isso que eu tenho que trabalhar nos nossos treinamentos. A pessoa está ali, presta atenção, tá? A pessoa no primeiro momento, no primeiro momento, ela está com um problema ali com o banco. Quando ela olha você, você vigilante, você profissional de segurança, ela não olha você pessoa física, ela olha você como o banco, então ela tem um problema com o banco. Se você souber administrar o conflito, você consegue reverter a situação, mas aí envolve várias coisas. Fiquei sabendo depois que essa situação aqui ocorreu porque esse cidadão, não sei se é verdade, porque internet você sabe qual é, muitas informações chegam, mas a gente não tem como checar a informação. Pelo que parece, esse cara tinha destratado um funcionário lá dentro e chegou a esse ponto. O motivo para você prender, ele xingar e tal, xingou o vigilante de todo jeito, etc. Quer dizer que qualquer pessoa pode fazer isso e ficar de boa? Olha só, ele pode chamar a polícia, porque a pessoa está ali dentro, solicitar que ele saia. Prender, a gente se enquadra no mesmo direito de qualquer pessoa civil, só em flagrante de delito. Se ele quebrar alguma coisa, ele encostar a mão em alguém, ameaçar mesmo, que vai até mesmo ameaçar, não precisa nem encostar a mão, aí você pode deter ele. Fora isso, ele está ali dentro, está xingando e tudo mais, mas ele ainda não cometeu nenhum tipo de delito. Ele até ofendeu, isso aí pode ser, ele pode até responder, mas flagrante de delito, flagrante de delito, só se ele tentar agredir alguém, agredir até mesmo um vigilante, quebrar alguma coisa, aí é legítima defesa sua de outrem ou do patrimônio. Beleza? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma